Abertura Também tem um colega que tem lá na Bahia Que patrocina também Chama Chico Ventura da Rádio Abravo Holândia Que sempre patrocina Todo o trabalho que Carrapicho faz no meio do mundo Ele sempre patrocina Carrapicho é nascido no Estadão da Bahia Na cidade de Serra Preta Na Fazenda Bugir E o nome de bautismo de Carrapicho chama-se Martinho de Almeida Ramos Mas conhecido no mundo artístico Como Carrapicho dos Oito Baixos Agradeço a Deus e a mano novo e a mano velho Que fez com que o Brasil Conheça Carrapicho Que vivia escondido, jogado pelos barrancos Sem ninguém conhecer E através de mano novo O Brasil e o mundo Conheça Carrapicho da Bahia Que é esse cidadão que fala pra vocês, camarada amigo E o nome de bautismo dele, eu repito de novo Martinho de Almeida Ramos Obrigado, Ricardo E o nome de bautismo dele, eu repito de novo E o nome de bautismo dele, eu repito de novo E o nome de bautismo dele, eu repito de novo Amém. 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 Amém.